E aí, a gente recebe algumas perguntas de como trocar a lâmina do serrote Dozuki, da Zissal. O Dozuki é esse estilo de serrote, com uma lâmina extremamente fina e um costal. A Zissal tem um sistema patenteado aqui, para prender a lâmina. E algumas pessoas têm dificuldade para trocar, então eu vou demonstrar aqui como fazer. Você deve tomar cuidado, porque a lâmina é extremamente afiada. Então, você pode fazer batendo assim, soltou, vamos fazer a solução para uma lâmina nova. Um encaixe, pode fazer assim. O legal é que você não precisa ficar apertando o parafuso conforme você vai usando. Geralmente, o serrote tem um parafuso, com o tempo o parafuso começa a trabalhar também e a lâmina fica solta. Assim, nesse caso, a lâmina fica segura. Uma outra forma de trocar, ao invés de bater assim, seria bater o cabinho do serrote. E aí, para colocar novamente, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa, né? Então, em todo caso, recomendo que eu use sempre uma luva aí, para evitar um acidente aqui, porque as lâmina são extremamente afiadas e corta o mesmo. É isso aí.